Certa vez, um príncipe esquecido decidiu que daquele dia em diante ele não se esqueceria de mais nada. Mas, como o príncipe era esquecido, toda vez que ele se lembrava de que não poderia esquecer, no instante seguinte ele já esquecia. Todos ao seu redor estavam ficando intrigados com ele, pois quando ia pedir que lhe lembrassem de que ele não podia mais esquecer, o pedido evaporava-se de sua mente e sua boca se calava. O reino estava ficando cada vez mais confuso, até que um príncipe, num ímpeto de lembrança, teve uma ideia. Cada vez que ele se lembrasse de não esquecer, colocaria uma pequena pedra no centro do jardim real. Dessa forma, assim que visse a pedra, saberia que ela estava lá para que ele se lembrasse. Rapidamente, num salto, ele pegou uma pedra e colocou-a no centro do jardim. Porém, ao avistá-la, imediatamente, como num passe de mágica, se esqueceu. Quando um de seus assessores perguntou-lhe por que aquela pedra estava no centro do jardim, saiu de sua boca a palavra mais conhecida do reino. — Esqueci! — No dia seguinte, no seu passeio matinal, ao ver a pequena pedra, milagrosamente, o nosso príncipe esquecido se lembrou. E para não esquecer, colocou outra pedra sobre a primeira, mas no instante segundo, tudo desapareceu de sua cabeça como vapor e novamente o príncipe se esqueceu. As pessoas que passavam pelo jardim real começaram a se perguntar sobre as pedras e, sem resposta, acharam que era mais uma das manias do príncipe. Assim, sem titubear, começaram a colocar outras pedras sobre as que já havia. Na manhã seguinte, ao ver uma grande quantidade de pedras no local, o príncipe se lembrou de não esquecer. Ele não se lembrava de ter colocado tantas pedras no jardim, mas, como era esquecido mesmo, achou normal e colocou mais uma, o que fez com que ele se esquecesse tudo de novo. Dias, meses, anos se passaram e o que era um belo jardim se transformou numa gigantesca montanha de pedras e o local passou a se chamar Jardim das Pedras. O príncipe esquecido reinou durante muito tempo e, por décadas, as pessoas continuaram depositando pedras no local, até que, muito tempo depois, um tetraneto do príncipe se tornou regente. Ele era um rapaz muito curioso e algo dentro dele dizia Deve haver alguma coisa muito valiosa debaixo de todas aquelas pedras. Certo dia, quando sua curiosidade não o deixava em paz, ordenou que fossem retiradas todas as pedras para espanto geral do reino. Todos ficaram atônitos, como seria possível? Era algo que fazia parte de cada um. Havia gente que colocava uma pedrinha de manhã, outra de tarde e mais uma à noite. Como retirar isso do povo? Uma verdadeira loucura! Não houve jeito de fazê-lo mudar de ideia. E naquela mesma noite, começou a remoção das pedras. Depois de mais de um mês de trabalho, a última pedra foi retirada e um chão muito liso apareceu. Perplexo! O príncipe, curioso que era, ordenou que cavassem e só parassem no momento em que achassem algo valioso. Cavaram muito e o que encontraram foi água de alguma nascente da região. Mais do que curioso, o príncipe agora ficou pensativo. Como a água era abundante, ele percebeu que poderia fazer uma fonte. Assim, não perdeu tempo e mandou construí-la. No final de dois meses, a fonte estava pronta. Era magnífica e começou a atrair visitantes de muito longe que ouviram falar de sua beleza. Um desses visitantes, ao contemplar tanta beleza, pegou uma pequena pedra e jogou-a na fonte e disse Joga essa pedra para nunca esquecer que estive aqui. Ao ouvi-lo, outras pessoas fizeram o mesmo. Não tardou para que a fonte estivesse repleta de outras milhares de pequenas pedras. Assim, ela passou a se chamar fonte do não esquecimento. Fim